Oito especialistas nas áreas do direito e da história marcaram o encontro em Lisboa para debater o tema Justiça e Comunidades no Antigo Regime, sob um ângulo comparativo com Castelo. Integrado no Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, este seminário internacional foi organizado pelo docente da Universidade Aberta, Adelaide Costa. Foram escolhidos especialistas internacionais porque este colóquio insere-se num projeto um projeto que está a ser desenvolvido pela Universidade Aberta, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e pelo IGOT e tem por grande objetivo fazer uma comparação sobre as formas de exercício de justiça em primeira instância em termos ibéricos, daí que tenham vindo professores e investigadores espanhóis. Organizado em três eixos, as normas, as estruturas e os homens, os temas, como a origem do poder dos poderes dos juízes, nos finais do Antigo Regime. Juízes não eram formados em direito, a maior parte. Alguns nem sabiam ler, portanto, alguns estavam na mão de quem soubesse ler e escrever. Mas, na verdade, o poder dos juízes vinha de mecanismos que ainda hoje existem, do segredo da justiça, do caráter estranho da justiça, das pessoas não saberem o que vai acontecer, do processo parar e não saber quando é que vai reabrir. Os processos ficavam parados em cima da cabeça das pessoas e isso, no fundo, metia medo. Ninguém sabia, sabia que estava dependendo daquelas pessoas que andavam no tribunal, podiam ser juízes, podiam ser advogados, podiam ser escrevãs, sabiam que estavam dependentes delas, mas não sabiam em que termos nem quando é que esse poder dessas pessoas se exercer de facto. De modo que o poder dos juízes vinha do segredo da justiça. O segredo da justiça, num sentido mais profundo que o de hoje, de ser uma coisa estranha. Questionar em que medida o reforço do aparelho judicial da coroa se traduziu numa perda de autonomia das comunidades locais, foi um dos objetivos deste seminário, integrado no projeto Juscom, Juiz da Terra, Juiz de Fora. Este evento acaba por ser importante para a nossa própria universidade, na medida em que nós somos muito conhecidos como uma instituição que dissemina o conhecimento e não como uma instituição que constrói o conhecimento. E creio que isso também tem de ser valorizado porque os projetos de investigação se desenvolvem quer nas unidades de investigação que estão sediadas na OAB, o SEMRI e o LIDE, mas também em projetos em que a OAB é uma entidade participante, como é o caso deste.